O que é essa digitação? A digitação em si, ela é nada mais nada menos do que você clicar o dedo aqui na corda. Eu falo clicar, só para fazer uma analogia com o teclado do computador. Vamos pensar, você tem um teclado do computador, para você fazer a digitação, o teu dedo precisa estar em cima da letra que você quer digitar. Nossa Elton, mas isso é óbvio. Sim, no teclado isso é muito óbvio, mas no instrumento as vezes a gente acha a digitação, as vezes a mão fica fechada, isso não pode acontecer. Muitas pessoas acabam errando nisso, porque começa a fazer a digitação, mas a mão fica assim, fechada. E aí, imagina, a mão fechada, para eu colocar o segundo dedo, olha o trabalho que eu tenho, eu tenho que tirar ele daqui de dentro para colocar ele na corda. Olha o terceiro dedo. Então, isso aqui consome muito tempo. Então, a digitação, eu preciso fazer com que a minha mão esquerda fique pronta, preparada para digitar a nota que eu vou tocar. E quanto mais eu facilitar esse processo, otimizar esse processo, mais ágil eu vou estar na digitação. Por quê? Se os dedos estão em cima das letras, ou melhor, das notas que eu preciso digitar, essa digitação acaba ficando muito mais otimizada e muito mais rápida. Né? Ó. Isso aqui é muito mais fácil. Então, simples. O que é a digitação? A digitação nada mais é do que você clicar aqui, né? Digitar as notas no espelho do instrumento, né? Nesse teclado gigante que nós temos aqui, nós vamos fazer a digitação. Para eu ficar mais ágil com a minha digitação, eu preciso trabalhar. Eu preciso agora exercitar.